Amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Eu vou começar Eu vou começar